Nesta quarta-feira foi oficialmente celebrado em todo o mundo o dia de combate à paralisia infantil, ou a poliomielite. A doença não tem casos registrados no Brasil há quase 30 anos, mas as crianças precisam continuar sendo imunizadas para que esse fantasma, que matou centenas de milhares de pessoas no século passado, não volte mais. Os primeiros registros da polio se dão na pré-história. No Egito Antigo, pinturas mostram os males da doença, com pessoas com dificuldade para caminhar e crianças com bengalas. A paralisia infantil é transmitida pelo poliovírus, de contaminação muito fácil por meio de secreções das fezes e da saliva de pessoas infectadas. O ápice das epidemias se deu na década de 70, e no Brasil, quase 30 mil casos foram registrados desde 1960 até 1989, quando oficialmente foi registrado o último caso da doença por aqui. A diretora da Vigilância Epidemiológica em Guaxupé, Andréia Coelho, comenta que nos 27 anos em que está na prefeitura, nenhuma suspeita da doença apareceu na região. Mas para que o país siga livre da doença, é preciso manter as vacinações em dia. A partir do momento que essa pessoa é contaminada, através da boca, ela vai para o sistema nervoso central, e ela pode acometer nervos e músculos, os nervos, e que pode causar algum tipo de paralisia, ou parcial ou total. Então, geralmente são os membros inferiores, e acomete principalmente as crianças menores de 5 anos, mas nada impede que aconteça em adultos também. As crianças precisam obrigatoriamente tomar 5 doses para ficar livres da polio. Uma aos 2 meses, outra aos 4 meses, e outra aos 6 meses. Duas outras doses de reforço são dadas com 1 ano e 3 meses, e também aos 4 anos. Desde a década de 80, o governo inclui a vacina da polio no calendário anual de imunizações. Mesmo com a prova de que ela é eficaz, muitos ainda estão brincando com esse perigo. Tem pais que acham que as crianças têm que adquirir imunidade natural, entendeu? E isso não acontece. A gente vê aí que tem pessoas com poliomielite há mais de 40 anos que estão em uma cama. Pessoas que estão em uma cadeira de roda. Então você vê que isso realmente não condiz. Então é importante a vacinação dessas crianças. A primeira vacina contra a polio surgiu na primeira metade do século passado, criada pelo norte-americano Jonas Salk. Nos anos 60, o também estadunidense Albert Sabin revolucionou a história ao inventar a vacina em gotas da polio, o que ao longo de quase 6 décadas praticamente erradicou a doença no mundo. O Brasil logo entrou nessa fase e em 1986 foi criado o personagem símbolo dessa campanha, o Zé Gotinha. Ela é totalmente eficaz, ela é totalmente segura, tanto a injetável quanto a de gotinha. E, assim, realmente ela é uma vacina que assusta menos, né? Duas gotinhas na boca, mas, assim, a questão da vacina injetável a criança não assusta tanto porque ela é feita quando as crianças são bebês pequenininhas, né? De 2, 4, 6 meses. E as gotinhas são as crianças maiores, então é muito mais fácil de ser feita. Hoje, apenas 3 países do mundo são considerados de risco para a endemia da doença, ou seja, com transmissão livre do vírus. A Nigéria, o Paquistão e o Afeganistão. Apesar do risco eminente de retorno da doença a várias outras partes do mundo nos últimos anos, a América segue com o selo de erradicação da polio, alcançado em 1994. Por isso, a gratuidade da vacina e facilidade de encontrá-la são fundamentais para o combate dessa doença, que ainda é um risco para muitas partes do planeta. O Ministério vem trabalhando todos os anos com relação às campanhas de vacinação contra polio e a gente tem que correr atrás desses pais responsáveis porque realmente eles estão com uma deficiência na procura da vacina, né? Então, a gente tem um trabalho árduo atrás dessas crianças menores de 5 anos para que atinja a cobertura. Na campanha contra a polio deste ano, foram vacinadas 2.252 crianças de 1 a menores de 5 anos aqui em Guaxupé, ultrapassando-se a meta, então, dos 95%. E nós voltamos a lembrar que o Rotary Guaxupé Cafezais vai realizar neste sábado o dia do Rotary no Good Stop, encampando a campanha mundial do Rotary contra a poliomielite. A entidade, inclusive, é uma das principais aliadas no combate a esta doença em todo o mundo há 33 anos. A atração começa às 10 da manhã. A atração começa às 10 da manhã.